Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digam que não me surpreendi Antes que eu vi, se você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa De um outro cometa Não digam que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Sem explicação 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 Explicação